Nos bastidores do esporte já começaram as especulações políticas para a eleição no final da temporada. Como todo mundo sabe, até o momento da gravação desse vídeo, o atual presidente ainda não se pronunciou se será candidato à reeleição. Enquanto isso, nos bastidores, ex-presidentes já escolheram o nome. Sabe quem é? Senta, prepara a pipoca, aquela pituzinha também, aquele aperitivo, e espero em segundos que eu vou te contar. Oi, gente! Grande abraço! Chegamos com mais um vídeo aqui no nosso canal W.A. Repórter 100, o seu canal favorito. Já estamos chegando aos 4 mil inscritos, a primeira meta já está sendo batida. Então, vamos agora partir para a segunda meta, que é chegar aos 10 mil inscritos no nosso canal. Eu sou o Wellington Araújo e peço para que você se inscreva no nosso canal, para que você deixe o like, para que você compartilhe o nosso conteúdo com todos os seus amigos. É um pedido do repórter aqui. E também aperta o sininho lá para receber as notificações dos nossos vídeos, assim que eles forem produzidos. É um conteúdo feito sobre futebol com muito carinho e responsabilidade. E olha só, toda semana tem um papo reto aqui no nosso canal, que é um papo com os torcedores, tem também entrevistas, tem lives e todos os domingos à noite tem um papo com jornalistas sobre o resumão da Semana do Futebol de Pernambuco. Então, se inscreve, compartilha o nosso conteúdo e deixa o like. E olha só, já começaram as articulações, como sempre acontece em qualquer clube de futebol, na política é assim, no Esporte Clube do Recife, visando a eleição no final da temporada. E aí, muito sócio está perguntando quem será o candidato, vai ter oposição, não vai ter oposição. Recentemente, na Rádio Clube de Pernambuco, quem se pronunciou foi o ex-dirigente do clube, José Valadares, disse que vai ser candidato. O atual presidente Yuri Romão não falou nada se vai ser candidato à reeleição ou não. É bom lembrar que Yuri Romão era o vice do presidente que saiu antes da hora. E aí, muita gente questiona, vai se candidatar um presidente que não teve voto para ser presidente? Bom, são questionamentos normais numa eleição de um grande clube como o Esporte Clube do Recife. Mas apurando daqui, apurando dali, já ficamos sabendo que está rolando reunião nos bastidores e que três ex-presidentes já têm um apoio a uma pessoa. Você está curioso para saber quem é, né? Então, eu vou repassar para vocês aqui uma entrevista que fiz agora há pouco com o ex-presidente do Esporte, Jarbas Guimarães. Ele marcou presença também numa reunião dessas e eu pergunto para ele sobre os bastidores da política do esporte. Quem seria esse nome que muitos rubro-negros querem ver pela primeira vez presidente do esporte? Vamos ouvir Jarbas Pinto Guimarães, um dos maiores presidentes da história do Esporte Clube do Recife. Bom dia, Wellington. Eu tenho uma grande satisfação de ser entrevistado com você. São um dos poucos jornalistas que eu tenho o maior respeito. Eu gostaria de, antes de falar sobre eleição do esporte, de dizer à família rubro-negros que eu realmente tive que estar desligada no esporte clube do Recife. Não estou assistindo jogo, nem pela televisão. Antes eu gravava, quando o esporte ganhava, eu ia assistir, já é para evitar muita emoção. Mas, meu cardiologista, por orientação dele, eu deveria deixar de ter emoções. E o esporte sempre foi uma grande emoção para mim. Então, eu já dei muito... Eu dei uma declaração e quero repeti-la para a família rubro-negros. Eu já dei muito ao esporte. Só não posso dar a vida. Quanto à reunião, eu não participei. Como eu estou a dizer a você, eu não estou a par da reunião. Mas não participei presencialmente. Os colegas ex-presidentes estão demovendo, fazendo força para demover Geraldo Sinistro, para ser o candidato. Geraldo terá meu apoio por ser um grande rubro-negros. Já passou pelo futebol, já foi diretor do futebol. Tem vivência de clube e realmente ajudou vários outros presidentes sem cargo. Geraldo, eu sou testemunha disso. Então, ele merece, mas a gente está relutando. E nós estamos fazendo força para ele realmente aceitar. Então, ele já tem o apoio de Romero Lacerda, já tem o apoio de Luciano de Bado, dois grandes presidentes. Então, e terá o meu apoio e condiciona-me por ser um excelente candidato. Ô Jarbas Guimarães, a atual gestão, o presidente do esporte ainda não se pronunciou. Se será candidato à reeleição, todo mundo sabe que ele assumiu o clube quando o titular acabou renunciando. Qual a sua visão dessa administração do atual presidente? Estou informado que ele está fazendo um trabalho extraordinário. Só em manter o esporte na Série B, já é um grande efeito dele. E, além disso, está pagando os jogadores em dia e os funcionários. Além dos grandes débitos deixados por dois ex-presidentes, embora ícones nas suas profissões, mas não tinham vivência de clube e nem entendiam de futebol. Então, foi um verdadeiro desastre as duas administrações passadas. E deixaram o clube numa situação financeira muito difícil. O esporte é porque é muito grande, vai superar isso. E eu tenho a impressão que Geraldo, muito ligado aos políticos atuais de prestígio no Brasil, ele arranjará grandes coisas para o clube. Como trouxe para Pernambuco, trouxe a Fiat, junto com o Eduardo Campos, fez força para trazer a Fiat. Então, é realmente o Rubro Negro que tem condições se aceitar elevar o esporte. Os mais jovens não devem lhe conhecer, mas o senhor foi um presidente gigante na história do esporte, um presidente campeoníssimo. Inclusive, já exerceu todos os cargos do clube. Se apresente aí para os mais jovens, Jarbas Guimarães. Ah, perfeito. Eu fui diretor de futebol de 17 anos de idade, na gestão de Milton Pival Pai, o Milton. E daí, exerci todos os cargos. Não tem um Rubro Negro que tenha. Exerci todos os cargos do clube, como eu exerci. Exerci vice-presidente de Juvenil, vice-presidente de futebol do tempo de Ivan Rui, vice-presidente de engenharia. Participei membro da comissão Procede para a construção da sede do clube. Fui duas vezes presidente do conselho e quatro anos presidente do clube. E que dei uma contribuição muito grande no esporte hoje, tem 42 títulos. Quando eu assumi, tinha 12 anos sem ser campeão. Nós queríamos jogo em esporte 75, 20 vezes campeão, justamente para divulgar que o esporte já tinha 19 títulos. E estava, na ocasião, prometendo, como que as cidadãs conseguiam, através de uma diretoria de notáveis do esporte que eu nomeei, nós conseguimos realmente o grande efeito do esporte quebrar esse jejum de 12 anos. Estamos ouvindo o ex-presidente do esporte, Jarbas Guimarães. O atual esporte faz tempo que levanta uma taça. Isso está lhe incomodando, Jarbas? Ah, sem dúvida. Porque o esporte tem mania de ser campeão. Não tenho a menor dúvida. É mais laureado no estado, é uma força no nordeste, e realmente está numa fase difícil financeira, mas vai superar pela grandeza que é o esporte. Então, para finalizar essa entrevista, ex-presidente Jarbas Guimarães, o seu voto já tem dono, né? Já tem, é geral, se tem a menor dúvida. Ainda ontem, almocei com alguns amigos, sempre almoçamos nas sextas-feiras, e ele participou desse papo, e eu fiz força e apelo para ele aceitar esse encargo de presidente do esporte. E não é encargo, é um encargo, principalmente nessa ocasião. E aí, gente, está aí revelado o voto de Jarbas Guimarães, ex-presidente do esporte, para Geraldo Cisneiros, que já foi diretor de futebol do esporte, eu lembro bem. É o segundo ex-presidente que a gente escuta que está apoiando o Geraldo Cisneiros. O primeiro foi Homero Lacerda, e agora Jarbas Guimarães, e Jarbas revelou agora nessa entrevista que Luciano Bivar também. Então, a tendência é que outros presidentes também o apoiem. É um grande rubro negro, a gente conhece, tem serviços prestados ao Esporte Clube do Recife. E aí, o que você achou desse nome que está pintando aí para ser candidato à presidência do esporte? Ele nunca foi presidente do esporte, está querendo aí, ou estão querendo que ele assuma o Leão da Ilha do Retiro. Qual a sua opinião? Deixa aí teu comentário no final desse vídeo. Se você conhece, se não conhece, seria uma boa, se não seria uma boa. Qual a tua opinião sobre o nome de Geraldo Cisneiros para presidente do esporte? E aí, gostou do vídeo? Então deixa o like, compartilha o nosso conteúdo, e principalmente, se inscreva no nosso canal WA Repórter 100, tem vídeo todo santo dia. E eu deixo na tela, enquanto estamos no processo de monetização do nosso canal, um Pix para você colaborar, nos incentivar, e ajudar ainda mais o nosso canal. Qualquer valor será bem-vindo. Está aí na tela, wlaraujo.com, wlaraujo.com, a gente espera, com certeza, a sua colaboração, o seu apoio. Deixa o comentário aí, eu quero saber de vocês, esse novo nome que está pintando aí para a candidatura do Esporte Clube do Recife para o próximo mandato. Um abraço!